Aê, eu sou o Fumbi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de simulador de ladrão Oh boy velho, Thief Simulator Seguinte galera, no último vídeo, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima, vai lá ver A gente tinha que plantar evidências na garagem do 304 Só que fomos descobertos no meio do caminho, tá? Então a gente vai ter que começar de novo essa parte aqui Eu acho que é só fazer isso aqui e já acabou o jogo de novo, entendeu? Já acabou essa nova parte Deixa eu pegar aqui, eu preciso fazer aquela raqueada aqui assim Raqueada aqui já dá pra raquear, beleza? Vamos raquear aqui, cola excessa Vira aqui pra cima, pro lado aqui Como é que eu vou fazer isso aqui? Pera, aqui Não, aí dá ruim Vou começar por aqui Aqui, aqui, foi, 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 boa! Pra raquear aqui, ninguém me viu Beleza As câmeras aqui, não tava aparecendo as câmeras na última vez Aqui eu consigo raquear a outra, vamos raquear a outra aqui Vira, vira, pra cima, pro lado Aqui assim, será que rola? Pra baixo, rolou, rolou, rolou Raqueamos outra, beleza Aqui é uma outra câmera Segurança tá aqui Deixa eu ver, ele foi pra lá, vou passar correndo Já vou passar correndo Pronto, vou pular aqui Meu Deus, pula, meu Deus Pula! Tá Ok, aqui eu tinha subido no teto, não tinha? Deixa eu dar uma olhada, calma Eu preciso plantar evidência na garagem Tá, só que o maluco tá ali Eu acho que eles vão mudar de lugar Sai daqui, homem Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Por favor, não vira aqui Isso aí, não vira aqui não Vai pra lá Vai pra lá, demônia Se ele for pra lá, eu vou entrar na garagem ali Caramba, me viu Caramba, que susto Eu achei que ele veio atrás de mim Tá, ele vai entrar pra casa? Entrou Boa Eu achei que o cara tava vindo aqui Abri, 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 abri Ok, deixa eu fazer aqui Deixa eu fechar aqui pra ninguém me ver Fechar aqui devagar Beleza Vamos implantar a primeira evidência aqui Ok, botamos a caixa aqui Será que eu tinha que sair da cidade pra poder salvar essa parte? Porque a outra tá difícil de fazer, hein Eu acho que eu vou sair Eu vou salvar e depois eu volto Pra não ter que fazer tudo de novo Só aquele moço lá virar, eu pulo aqui rapidez Com licença Boa, boa Consegui sair Tá, eu vou sair da cidade Deixa eu vazar aqui Deixa eu vazar E daí só vai faltar plantar os explosivos Que é a parte mais difícil Entendeu? Voltei pro esconderijo aqui Agora eu vou pegar meu carro de novo aqui Porque eu não sou boba nem nada Eu vou entrar de novo aqui Vou ligar aqui E eu vou voltar pra lá Tá bom? Vamos zerar esse jogo de novo Aí, aí, vira, 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 vira E galera, já vai deixando seu like aí, hein Porque hoje eu acho que o negócio vai ser louco Eu acho que já vamos terminar aqui, hein Eu acho que a gente só quer explodir aquele tal do Vini lá Peraí, a garagem A garagem é pra trás? Peraí que eu tenho que fazer a volta Onde é que eu vejo as coisas mesmo? Aqui Boa Peraí que eu consigo fazer a volta direita aqui, ó Isso, ó Boa Vamos botar a garagem ali pra ninguém suspeitar E daí a gente vai a pé Aqui, ó Bonitinho Bem... Ai, não, quero dormir não Sai Tá O quê, o quê, o quê? Vamos correr pra lá Vamos botar os explosivos Eu acho que depois eu tenho que sair E eu tenho que explodir E é isso Tá, espero que aquele demônio do Vini morra Tá, porque ele tentou nos matar uma vez já Por isso que a gente tá fazendo essa vingança Ai, vou ter que fazer tudo de novo O negócio do computador Boa Não tem problema não, a gente faz Não tem problema não A gente faz tudo de novo Tô nem aí Eu vou fazer Mas ali salvou Porque eu só tenho que plantar os explosivos O resto tá de boa Aqui Aqui Hum, aqui deu ruim E agora? Vou virar aqui Boa, boa, foi Tá Abri o primeiro portão Deixa eu passar aqui pro lado E vou desbloquear aqui Que eu nem sei o que que é Mas certamente é alguma coisa que eu preciso Foi aqui, beleza Aqui foi facinho Rapidinho Deixa eu tirar aqui Deixa eu passar pra lá rapidão Passar pra lá rapidão Rapidão, rapidão Vamos pular aqui Pula Pula Beleza, passei de boa Passei de boa E agora como é que eu faço pra lá? Acho que eu tenho que passar por aqui Vai, meu Deus Nossa, aqui tem uma câmera Quase fui na câmera Ai Ai, sai da luz Você tem que ir por cima? Eu fui por cima da outra vez Eu não sei se eu fui por cima Eu não tinha ido por baixo da outra vez? Tá, eu vou por cima Ah, aqui, ó Era mais... Ah O que aconteceu? Meu Deus Que cagaço que eu tomei Meu Deus Não tinha ninguém ali, gente Não tem ninguém aqui Só tinha uma arma flutuando Meu Deus do céu Que cagaço que eu tomei Não é possível Só porque eu falei que era fácil Era só botar um negócio em cima da mesa Eu quase tive um infarto Meu Jesus amado Eu quase tive um infarto Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Que eu não vou desistir, não Não vou desistir, gente Tava tudo perfeito, gente Tava fazendo tudo certinho Cara, que cagaço Meu Deus do céu Eu não vou dormir essa noite Só com esse susto que eu levei Meu Deus Abri aqui o primeiro É o Vini que tá aqui É o Vini Olha ele aqui Pelo lado Caramba Só que agora deu o horário De ele estar aqui Aí ficou ruim Esse tá difícil, hein Boa, boa, boa Consegui? O problema é que o Vini Não vai sair dali agora Ele vai ficar parado aqui na frente? Ele não tem mais nada pra fazer da vida dele, não? Nadinha São 10 da noite Se eu voltar, tipo, por umas 7 Será que rola? Sai daí, homem Ele não anda, gente Eu acho que eu vou ter que dormir até umas 7 Ele não vai sair dali? Será que foi ele que me pegou lá dentro da casa? Ou será que tinha algum dispositivo de segurança? Não, mas foi uma arma, gente Que me pegou uma arminha de choque Não faz sentido isso Não faz sentido isso aí, não Calma aí Deixa eu entrar aqui Eu vou dormir um pouco Vou entrar e vou dormir Até umas 7 horas Vai amanhecer Vai escurecer de novo Tá, porque eu acho que 7 horas é um bom horário Eu acho que o Vini não tava na rua ainda Mas tava de boa pra eu conseguir entrar Exceto aquele negócio que aconteceu comigo Gente, meu Deus Eu vou entrar com tanta cautela agora Com medo de levar o outro cagaço Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vai, pula Fui bem doida O cara tava suspeitando de mim Ele não tô nem aí Eu não tô nem aí Tá, o homem já entrou lá? Já entrou? O Vini tá ali em cima, ó Por onde que ele sai, será? Ele vai... Ih, ai, ai Será que eu consigo cortar essa janela aqui? Pera, deixa eu ficar aqui Cadê o Vini? Será que ele não vai sair dali? Vou ficar aqui, ó Ele me viu, ele me viu, ele me viu Caramba, ele me viu Ele muito me viu Tá, mas aqui não tem como me ver, não Aqui eu tô de boa Eu tô muito tensa Ó, se eu esperar até as 10 horas da noite Eu tenho certeza que ele vai lá pra fora Só que eu não sei por onde ele desce Será que ele desce por dentro Onde ele desce por fora mesmo O maluco aqui Caramba, essa casa tá difícil, hein As lombardias Tá difícil essa casa Ó, ele tá no escritório A hora que o primeiro ali Ó, sala de estar Ele vai sair dali agora Ainda bem que escureceu Porque ninguém me vê aqui Mesmo se estiver ali embaixo Por que o Vini não tá saindo dali? Sai daí, Vini Era pra ele tá saindo daqui Essa altura do campeonato Era pra ele estar saindo daqui Eu quero ver quanto tempo eu vou levar Pra plantar a bomba e sair daqui Porque ele vai ficar na rua A não ser que tenha uma outra saída Marquei essa câmera que eu não tinha marcado ainda Deixa eu ver Ele vai ficar parado ali Ah, foi ele que me viu aquela hora? Não, mas uma hora ele vai sair daqui Deixa eu chegar às 10 horas Eu acho que ele vai sair dali Eu tô sentindo Porque como é que ele tava 10 horas antes Lá na frente da casa? Muito estranho Será que ele vai pra lá de novo? Ou ele vai ficar exatamente Do lado do lugar Onde eu tenho que botar o explosivo Aí não dá, né? Não dá Tô ouvindo passos Do tiozão que tá aqui perto 10 horas E ele não saiu daqui ainda Tá estranho esse daí Se eu vier pra cá E me esconder em algum lugar Porque ele tá parado Ah, ali tem um negócio Eu posso hackear, eu acho Deixa eu ver Aqui eu tô conseguindo hackear, ó Eu vou hackear? Porque daí eu posso entrar pela janela Foi, foi, hackeei Será que é isso que eu hackeei? Bloqueado Não, não consigo abrir a janela O que que eu hackeei, então? Ele não vai sair dali mesmo Diz que ele tá na sala de estar Mas ele não tá na sala de estar Ele tá no escritório, gente Sabe que bugou? Olha ali, ó Parado e o lugar Onde eu tenho que botar o negócio É ali, ó Ali, ó Ele tá do lado Ah, ele saiu daqui Ele vai descer? Ele vai descer pela escada? Não, ele desceu por dentro Meu Deus Vou botar rápido, vou botar rápido Tá Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui, será? O que que é aquilo ali? Vá para o local de detonação Atrás da mansão Como é que eu vou pra lá? Será que eu consigo escalar? Caramba Tô com medo Por onde que eu saio, será? Tá Ele tá aqui Eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei Tá, aqui lá eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Eu podia roubar um monte de coisa Na casa dele, mas aqui Eu não vou roubar nada, gente Tô com medo que dê ruim Calma Corre aqui, corre aqui Vou ir pra cá Beleza, beleza Vou conseguir sair Vou conseguir sair Beleza Só tem aquele ali Onde é que tá o Vini? Ele ficou dentro da casa agora Só tem aquele maluco ali, ó Assim que ele virar Eu vaso Eu vaso correndo Ah, eu desabilitei as câmeras Tá, eu fui ouvida Mas eu tô vazando Deixa eu ver Eu tenho que ir pro lugar Atrás da mansão Eu vou explodir a mansão agora, gente Não sei se eu tô preparada pra isso Vocês são preparados? Eu não sei se eu tô preparada pra isso Meu Deus do céu A gente vai explodir a mansão assim? Mas eu vou tá tão perto assim? Deixa eu ligar a lanterna aqui Isso aqui tá uma escuridão Que eu vou te contar, viu? Tá uma escuridão Ai, eu vou subir no morro Caramba, eu vou ver a explosão de camarote? É isso? Eu vou ver a explosão de camarote, galera Caramba, Vini A tua hora já era, hein? O que que isso aqui é? Uma antena? Caramba, esse lugar nunca tinha vindo Deixa eu dar uma olhada aqui Tem uma rua aqui por trás Uma parada de ônibus lá Ok, ok, ok O que que tá escrito aqui? Alta voltagem Não vou tocar nisso aqui Vai que eu morro, né? Aí, boa Explodi Explodi a casa Tá, eu explodi a casa Mas será que o cara morreu? Porque ele não tava no escritório, né? Pode ser que ele não tenha morrido Pode ser que ele venha atrás de mim de novo O que que vocês acham? Tá pegando fogo, bicho Voltei pro meu esconderijo, é isso? É isso, gente Não tem mais missão, não Voltei pro meu esconderijo E é isso A vingança é plena Tá? A gente foi lá A gente fez um monte de corre pra esse Vini aí A gente fez tudo o que ele queria Aí no final, o que que ele fez? Nos deu uma caixa como se fosse um presente E nos explodiu Só que a gente não morreu não, tá? E por isso que a gente fez Essa vingança agora Que eu achei justa pra caramba Muito justa Só que aí Eu não sei se não vai ter outro desfecho Nessa história aí Pode ser que tenha outro desfecho O que que vocês acham, gente? Será que o Vini vai vir atrás da gente agora? Ou será que ele morreu? Ou será que a família dele Ou segurança? Eu não sei Só que assim Se não mostrou morto Pra mim não morreu Entendeu? Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o like Comentário fofo Também se inscreve no canal Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau